Olá estudante, como é que vai? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui onde eu vou te dar alguma dica, uma dica super interessante para você aplicar agora mesmo no final desse vídeo e influenciar produtivamente e positivamente no seu aprendizado. A partir de agora você vai olhar para a forma como você estuda de uma maneira pequenamente diferente. Ok? Nosso objetivo aqui com essas técnicas é retirar alguns obstáculos que você pode estar vendo aí e enfrentando no seu aprendizado, beleza? Então é o seguinte, a gente já está no fim do ano, a gente está chegando já nas provas de fim de ano ou nas provas de início, de meio, não sei, você já tem que estar preparado para essas provas, mas alguma coisa pode ter acontecido e você não está preparado, você não aprendeu o conteúdo suficiente para que você chegue lá e tire o seu dezão, para que você vai lá e tire um 8.5, alguma coisa do tipo e melhor para que você consuma o conteúdo, que aí é mais próximo do que eu gosto de fazer, consuma o conteúdo, aprenda ele e isso te eleve como pessoa e você consiga estudar o próximo conteúdo e depois o próximo e aí você junta um acervo mental de conteúdo que vai te fazer uma pessoa melhor, um cidadão melhor, uma pessoa mais literada, né? Mais entendida de como as coisas funcionam ou podem funcionar, beleza? Uma pessoa que tem recursos para agir no mundo. Então, nesse vídeo eu vou te apresentar, eu separei para você um conteúdo super interessante chamado Pirâmide do Aprendizado, Pirâmide do Aprendizado. Você está vendo aqui, deixa eu ver se está saindo na câmera, está saindo minha cabeça também, ó, aí, você está vendo aqui, isso daqui é basicamente uma coisa descendente, está descendo, ok? Está descendo. Isso quer dizer, olha só, não sei se você enxerga, aqui tem um desenho de um relógio, por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai abaixando a técnica utilizada, quer dizer que o tempo também vai se alongando, ou seja, as técnicas dessa área aqui são para o longo prazo e as técnicas mais para frente são para o curto e médio prazo, está entendendo? Então, o que eu percebo nos estudantes? É que eles têm uma certa dificuldade de entender que as estratégias são diferentes porque elas vão funcionar para momentos diferentes da aprendizagem. E isso também é verdade para quando a gente estiver falando do tempo, ok? Por quê? Porque aprender não é só entender o que o cara está falando, isso não é só aprender. Por quê? Porque semana que vem você já vai ter esquecido, você comeu uma parada, teve uma experiência bacana, e aí, o que aconteceu com aquela comida? Vai embora no final do dia, a menos que você, por exemplo, tenha malhado o seu corpo. Aí aquela gordurinha, ela é transformada em alguma coisa. Ou, se você tiver corrido, talvez transforme-se em energia. É uma analogia meio besta, mas ela funciona com o que eu estou falando. A informação vai ser armazenada pelo seu controle, ou seja, com essa ferramenta você assume o controle do seu aprendizado, ou seja, a pirâmide do A é também pirâmide do autodidata. Beleza? Então é o seguinte, o que esse C significa? Primeiro eu quero que você decore isso daqui. É 2C2R, 2C2R, fácil de decorar, não precisa criar minemônio. Se você criar, você pega um pato, aí o pato brigando com o cachorro, aí o cachorro vai lá e come o pato. E aí, de noitinha, ele caga o pato, e o pato começa a rir euforicamente. Imagina essa cena. Então, pato, cachorro, pato e riso. 2C2R, 2C2R. Por quê? Porque o primeiro C é o que a gente vai falar na aula de hoje. Ok? Esse C é sobre captura. Captura. Não existe aprendizado sem captura. Ok? E a captura é uma técnica essencial para o seu aprendizado. Se você não sabia disso, provavelmente você escreve de forma linear. Ok? O texto está lá, você está escrevendo. O cara falou, o cara... Eu ouvi já o Renato Alves falando que o cara espirrou e o aluno escreve a tixim. Está entendendo? Então, é aquela coisa de você não tem controle nenhum pelo que você está fazendo. E isso não é bom. Correto? Então, o que é bom aqui? É você começar a incluir o que o Robert Bjork, ele fala que é a coisa ativa. É você colocar o processo ativo de aprendizado dentro de cada uma dessas etapas. Beleza? Então, o processo ativo é o quê? É você tirar essa ideia de anotação passiva, de o cara espirrar e você escrever a tixim, e você começar a pensar, porra, o cara falou uma coisa interessante. Então, eu vou escrever o que ele falou que foi interessante. Não vou escrever a vírgula do que ele falou. Isso aí é um erro do professor. Se você é professor, eu sei que alguns professores assistem o canal, não para de escrever de forma linear no quadro. Sabe por quê? Hoje, a gente jogou um monte de caderno fora aqui em casa, e estava lotado de cadernos, uns sete cadernos, com um monte de informação que o professor passou no quadro. A gente nunca olha aquela merda. Aquilo nunca é útil. Ah, deu um problema no meu trabalho, e aí eu vou olhar no meu caderno lá da oitava série para ver qual que é, por que é a sombra do sol de tarde. A gente não olha isso. Está na hora de a gente começar a pensar em como é que a informação é utilizada e como é que ela é armazenada. Olha que legal. Se você, professor, em vez de usasse o método aristotélico, em vez de escrever de forma linear, começasse com a pergunta, e aí você explicava o conteúdo, blá, 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 e aí fazia um ramo. Aí o ramo você coloca o tópico principal ali. Beleza, passamos por esse ramo. Entendeu? Beleza. Então depois a gente vai fazer uns exercícios para fixar bem. Aí durante a aula você vai passando para outros tópicos. Faz uma pergunta em voz alta, passa para outro tópico. E aí você sempre destaca as ligações entre os ramos. Para que a cada nova ligação o aluno vai, porra, isso ligou com o que eu sabia antes. Ou melhor, isso só faz sentido agora porque eu estudei aquele conteúdo antes. Está entendendo? Então isso é útil demais, é uma dica extra aí para você, professor. Então, o que eu nem sei se apareceu isso aqui na tela, mas beleza. Então o que você vai fazer na hora da captura da informação? Na hora da captura, você vai pegar a informação e não vai escrever de forma linear. Você vai escrever, por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, um mapa mental. Olha só, isso aqui é um mapa mental. Está vendo? É um mapa mental. Várias folhas, vários mapas mentais, onde eu resumo aqui o livro The Third Year, que é um livro sobre aprendizado de idioma. Aqui ele passa várias dicas e, inclusive, eu gravei um vídeo agora há pouco, que deve estar já disponível no canal, onde eu fui lá e expliquei para você como é que você pode aprender inglês e como é que eu mesmo pode te ajudar a aprender esse inglês em dois meses. Se você tiver interesse em ver essa dica, corre lá no último vídeo que vai estar lá disponível. O que eu quero que você preste atenção aqui nesse tópico é, você vai precisar escolher uma técnica. Eu vou te explicar a técnica da topificação, que é a mais simples. Para você ter uma ideia, eu tenho um curso chamado Anotações Eficientes. Olha só, se você já está nessa corrida a longo prazo, você não está no fundamental, porque pessoas no fundamental não têm muita grana, você já está lá focando no concurso, focando no vestibular, o que você faz? Você adquire o curso, consegue aulas gratuitas comigo, aulas ao vivo comigo, quer dizer, aulas semanais, uma comunidade, uma lincagem direta comigo para mim ser o seu consultor de estudo pessoal. Legal? Então é bem interessante e acesso a todas as atualizações dos vídeos novos que eu vou colocar. Estou preparando um bônus de matemática bem interessante também. Lá dentro eu coloco várias técnicas de anotações, mas é claro que não existem somente as cinco que eu vou botar lá. Existem muito mais, está entendendo? Então não é que as cinco são as melhores, eu acho que são as melhores, eu acho que são as que mais funcionam, mas existem milhares e você pode testar todas elas se você quiser, se tiver cabeça para isso também. Como é que eu recomendo que você faça? Para iniciar, a melhor técnica para iniciar nas anotações eficientes. Deixa eu apagar isso aqui. Decora aí, 2C2A, hein? Preciso de um álcool em gel. A melhor técnica é a seguinte, o cara vai falar, lembra que isso daqui é uma técnica de curto prazo, como eu falei no início do vídeo. Técnica de curto prazo. Você vai... Pegar a informação conforme ela é passada para você, ok? Então o professor começou a falar, blá, 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 blá. Aí você, antes de começar, já tem que identificar o tópico inicial. Aí você identificou o tópico inicial, deu um título para ele, começou a escrever. Aí o cara começou e blá, blá, blá. Aí de repente você identificou um segundo tópico. Aí você já escreve, faz uma marcação de início de tópico e faz. E continua. Beleza? Aí você identificou durante a fala do professor, que, ou da leitura do livro, ou do vídeo que você estava vendo, nesse vídeo mesmo. E aí você identificou um subtópico. Aí você faz a marcação de subtópico e continua a escrever. O que é que você escreve? O que você... O que parecer mais importante, ok? E não é aquele lance do destaque, onde você acha que tudo é mais importante. Você pega os pontos chaves. O que você entendeu do que ele falou, ok? É claro que você não vai conseguir entender todas as palavras, porque a gente não pensa assim. A gente pensa de forma irradiada. Uma informação engatilha outras informações. Leia o livro do Tony Buzan, ok? Então, é isso que você vai fazer no início. Para capturar a informação, você vai escrever loucamente. Você vai pegar aquela informação, passar por aqui, e deixar ela fazer no liquidificador do seu cérebro. E quando ela sair, ela vai sair na sua mão. Ela vai sair aqui no tópico. Tá entendendo? Então é isso que você vai fazer a partir de agora. Por isso que eu falei. Esse vídeo aqui, a partir de agora. Se você faz faculdade à noite, se você vai para a escola de noite, é agora que é para você usar isso daqui. Beleza? É captura de informação para depois a gente se preocupar com as outras fases da pirâmide do aprendizado. Beleza? Nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre todas essas fases aqui. E você tem que prestar atenção. Por quê? Porque esse aqui é um mini curso que eu estou gravando. Vou colocar ele disponível no YouTube. Quando eu terminar de gravar esse curso, ele vai sair do ar. Por quê? Porque ele é um presente para vocês que entrarem lá na lista de e-mail. Então eu vou colocar ele disponível agora para você. E aí depois você vai conseguir degustar a qualidade desse curso aqui. E aí depois eu vou passar para você e vou mandar para você com recursos extras, com uma escrita legal. Beleza? Lá no seu endereço de e-mail. Então esse aqui era o conteúdo. A gente vai passar para o segundo C, para o primeiro R e para o segundo R. Eu quero que você note o seguinte. Nessa pirâmide aqui, o segundo, o terceiro, o segundo R, ele está com a parte bem maior da pirâmide. Isso não é por acaso. Sabe por quê? Eu vou te falar nas próximas aulas. Estudantes, eu quero que você preste atenção nessas técnicas e comece realmente a utilizar elas. Porque é muito interessante quando você percebe que a informação que você está estudando está realmente ficando na sua cabeça. Está sendo útil para o que você está fazendo. Está entendendo? Então esse lance de aprender coisas, ele é essencial para a existência humana e ele é divertido para quando você percebe a ligação dos dois pontos. Uma informação X que você aprendeu na escola com a ligação do dia a dia, sei lá, para trocar um papo com alguém ou para fazer uma discussão. Está entendendo? Então essa informação é interessante e ela é gostosa quando você percebe o clique. Quando você percebe que o que você mesmo falou fez sentido. Não foi aquele monte de, ah, o tempo está bom hoje, não é? Ah, o dia está legal. Ah, você viu como é que choveu? Não é aquela coisa mais vazia. É aquela coisa que, pô, é uma possibilidade de discussão, onde ao final dessa discussão vai ter uma construção de conhecimento que não existia antes. Mesmo que vocês discordem, mesmo que vocês achem que não é útil aquela nova informação, você pelo menos ao falar da sua, do seu conteúdo, do que você acha que é verdade, você sai da conversa com uma ênfase maior, uma fluidez maior para comunicar a sua inteligência, o seu intelecto por aí. Beleza? Então eu recomendo demais que você utilize dessa técnica aqui e das outras quatro, das outras três, que eu vou recomendar nos próximos vídeos aqui do Autodidatas da Casa. Estudante, eu quero que você me faça duas coisas. Eu quero que você continue estudando, continua aprendendo. Eu estou fazendo exercícios de pausa porque eu estou falando com humor, ok? Então, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. A gente vai se ver no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito e quer ver o final dessa série aqui, vai aplicar, porque não adianta ver, você tem que aplicar, ok? Coloque aí embaixo o que você quer ver o final para ajudar a estimular as próximas pessoas a assistir esse vídeo, a utilidade dele. Se inscreva aí no canal e a gente vai se ver no próximo vídeo. Continue estudando e aprendendo e a gente se vê. Tchau, tchau! Tchau, tchau!